Como é que é esse trabalho feito com a Mariana? Foi feito um trabalho psicológico para levantar a motivação da Mariana. Quais são as chances reais dela de ir para as Olimpíadas? Olha, nós estamos trabalhando muito para isso, né? Inclusive ela voltou com uma motivação muito alta, né? Ela está se dedicando muito, né? Estamos trabalhando praticamente todo dia, de manhã e de tarde, inclusive sábado. É uma missão, não vou dizer impossível, né? É uma missão difícil. Em segundo lugar, foi traçado um planejamento direcionado a essa competição de maio, que é o Troféu Maria Lenk, aqui no Rio de Janeiro, que é a última seletiva para tentar integrar a equipe de natação no Brasil. Alô, nação! Estou aqui com a musa das piscinas rubro-negras, Mariana Brochado. Mariana, quando você começou a nadar e quando começou a sua carreira profissional? Eu comecei a nadar com 4 anos de idade, né? Comecei a dar minhas primeiras braçadas aqui nas piscinas do Flamengo mesmo. Desde pequenininha eu estou aqui e hoje eu estou com 23 anos, né? Então já são quase 20 anos aí nessas piscinas do nosso Mengão. O Flamengo é praticamente minha segunda casa. Eu fico tanto aqui quanto na minha própria casa que eu moro. O meu dia começa às 6h30 da manhã, chego aqui no Flamengo às 7h, treino de 7h30 às 9h30. Aí três vezes por semana a gente faz musculação, que é mais uma hora. Aí vou para casa, almoço, durmo um pouquinho. Aí volto às 4h aqui para o Flamengo, treino de 4h30 às 6h30. Você está buscando agora uma vaga nas Olimpíadas. Esse índice vai ser fácil de ser alcançado? Não, não vai ser fácil porque a Confederação estabeleceu o 16º tempo de Atenas, né? Que era uma semifinal em 2004. E esses tempos nenhuma brasileira conseguiu até hoje. Porque é uma meta bem difícil, mas quando a gente conseguiu em 2004 foi muito especial. Espero que esse ano seja de novo. E espero contar com a torcida de todos vocês.